A CIDADE NO BRASIL Mas você tem que ir pra em pé aquele dia Mas o cara é um caminho Olha, muito bom Mano Brau Mano Brau que não consegue fechar essa janela Bahia Bahia Qual é a sensação de chegar na Dini? Boa, né? Fecha a janela, senão não dá pra te ver aqui não, por causa da qualidade. Aí jogador cara, só qualidade. Calma. E assim, vapo por vapo. Dá um vídeo bom. Ah não, dá assistência pro gol. Velho aqui, hein. Aquele homem sem palavras nenhuma. Crack. Beijinho. Chato demais, ninguém aguenta mais ele aqui. Não dá uma cena aí. Ai, ai, agressão, agressão. Oi. Escondido, escondido. Olá rapaziada, tamo sobrevoando aqui a área de Madagascar. Tá batido com ele. Acabou, ai, ai. Agressão, agressão. E aí, Marcelão, tá aprovado o fotógrafo? Tá aprovado. Tá aprovado. Tá um cara. Tá um cara. Até amanhã. Aí, Marcelo lá, cara. Depois tá muito. E aí, quem tem que ir em você, cara? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. O que é que você faz? É que é muito bom com você. É muito bom com você. É muito bom com você. O que você vai fazer? E isso aqui está com a raiva. Olha aí! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Aaaaaaaaaaah! Aaaaaaah! Legenda por Sônia Ruberti